Bom dia! Bom dia para todo mundo que nos ouve e nos assiste aqui no Manhã Cidade. Pessoal, tem alguns elementos da arquitetura, algumas tendências, que seria bom a gente deixá-las aqui em 2021, tá? Esse é o último Chama um Arquiteto, antes do Natal, e nós sempre temos o final do ano como um marco de mudança. Não é só mais um dia como qualquer outro, mas é tão simbólico para a gente, né? Esse ano que vira, então a gente quer também mudar com esse ano. Por isso eu estou trazendo alguns elementos da arquitetura, algumas tendências, que é bom que a gente deixe elas aqui em 2021, já cumpriram o seu papel, não vamos prosseguir com elas para 2022, não. O primeiro elemento que eu gostaria que ficasse em 2021 é o revestimento em gesso 3D. Foi uma moda muito forte em 2018, porque as pessoas queriam colocar uma textura diferente na parede. Era um elemento de baixo custo, já que é feito de gesso, mas não está mais agradando, né? Fica muito carregado visualmente, fica muito over, digamos assim. E não é o que nós estamos buscando depois da pandemia. Eu tenho sentido que após a pandemia, as pessoas têm procurado as coisas mais simples, mais aconchegantes, e não é o caso do revestimento 3D. Então vamos deixar eles aqui em 2021. Ainda falando sobre gesso e ainda falando sobre simplicidade, sabe aqueles forros de gesso cheios de detalhes, com sanca, com rasgos, com relevo, com efeitos decorativos? Bom, essa é uma situação que eu acho que a gente pode deixar no passado, né? Já rendeu tempo suficiente, eu acho que isso é uma moda de 2010 e vem se perdurando até agora. Vamos deixar isso no passado? Pelos mesmos motivos. Vamos buscar pela simplicidade. Eu tenho percebido que as pessoas buscam hoje em dia as coisas mais naturais. E quando eu falo natural, eu não estou falando só de colocar uma plantinha na casa, não é isso. A gente quer buscar elementos que nos remetam à natureza. Como, por exemplo, uma pedra de granito, de mármore. A pedra é um elemento natural da natureza. Ou até mesmo um porcelanato, que emite o mármore, né? O porcelanato é um elemento industrial, mas ele tem a aparência do mármore e para a gente, para o nosso cérebro, isso remete à natureza e nos traz mais conforto. Eu tenho percebido que é isso que as pessoas têm buscado. Bom, é um outro elemento que eu queria muito que ficasse no passado, são as soleiras. O que é a soleira? Sabe aquela pedra de granito que a gente coloca, por exemplo, na porta do banheiro, para separar o piso da sala, o piso do quarto com o do banheiro? A gente usava muito a soleira quando a gente mudava o tipo de piso. Já que no quarto era um piso e no banheiro era outro piso diferente. Para fazer essa transição do piso, a gente utilizava uma pedra de granito chamada soleira. Hoje em dia, a gente está buscando a maior integração entre os ambientes. Então nós estamos utilizando a mesma pedra, a mesma cerâmica ou porcelanato, tanto no quarto, na sala, quanto no banheiro, para dar uma ideia de amplitude, de um ambiente mais integrado, um ambiente só, sem ter essa diferença visual. Então a soleira é algo que pode ficar no passado, já que ela não tem mais utilidade. E ainda falando sobre revestimento, estou aproveitando e falando sobre revestimento. Sabe aquelas pastilhas de vidro, umas pastilhas que elas vinham coladas num tecido, que são bem pequenininhas e que se usava muito no banheiro? Vamos deixar no passado também? Nós temos hoje elementos muito mais bonitos, diferentes. Não tem por que estar usando isso que é da década passada, eu acredito. Tá bom, pessoal? Essas foram as dicas de hoje. Ah, queria dizer que tudo que eu falei aqui está carregado da minha opinião, tá? Não necessariamente você precisa seguir o que eu estou falando. Se você gosta desses elementos que eu apontei aqui, tudo bem, faça da maneira que você preferir. Afinal de contas, quem vai morar na casa é você e ela tem que ser boa pra você, tá? Nenhuma tendência que eu falo aqui é uma obrigatoriedade. São só algumas sugestões de um arquiteto. Tá bom? As dicas de hoje foram dadas. A gente volta a se encontrar na próxima semana no último Chama o Arquiteto de 2021. Um beijo e até a próxima segunda-feira. Tchau!